Fala galera que sempre nos acompanha pelo Periscope, beleza? Novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca? Pois é, tamo aqui de volta no Periscope, cabelinho assanhado do Creco, tamo aqui de volta no Periscope com a nossa série temas cabulosos e hoje eu vou atender inclusive a uma dúvida que foi enviada por dois alunos diferentes, alunos nossos do curso de DPC lá do SES, que eles questionaram de forma diferente mas questionaram basicamente a mesma coisa. Se o furto famélico ele poderia ou não ser considerado crime e se não, por que não seria considerado como crime? Bom, pra que a gente possa responder essa indagação antes, é claro, nós precisamos explicar o que danado é um furto famélico doutrinariamente convencionou-se dizer que o furto famélico é a conduta de subtrair coisa móvel alheia praticada por pessoa que objetiva atender as suas necessidades mais básicas atender suas necessidades mais elementares ou, se for o caso, as necessidades mais elementares dos seus entes queridos, dos seus familiares, das pessoas próximas inclusive é muito comum lá no plantão de dúvida do SES a galera me perguntar se o furto famélico ele só poderia ser de alimentos Ah, Giovanni, eu só tenho furto famélico se o indivíduo subtrair comida, alimentos, é isso? Não necessariamente. Existem casos de furto famélico que já foram apreciados pelos nossos tribunais superiores onde o indivíduo furtou dinheiro tem inclusive um caso mais conhecido, mais debatido, mais analisado na doutrina que foi apreciado pelo STF em 2014 onde o indivíduo subtraiu 12 reais e ficou claro que o objetivo dele ao subtrair o numerário era comprar alimento então quando você pensa em furto famélico não é necessário que obrigatoriamente a rex furtiva, o objeto do furto, seja comida pode ser qualquer coisa, desde que fique claro pela análise do contexto fático probatório que o ânimos, que o objetivo do indivíduo era satisfazer uma necessidade básica sua ou de um ente querido, até mesmo de alguma pessoa próxima então nós poderíamos enquadrar no conceito de furto famélico por exemplo, uma pessoa que entra em uma farmácia e subtrai um medicamento de uso contínuo que ela ou que alguém precisa continuar tomando mas que naquele momento ela não conseguiu comprar nem conseguiu no serviço público de saúde vamos imaginar uma situação, por exemplo de um indivíduo que precisa, que necessita tomar cotidianamente uma medicação para evitar que sua pressão suba se ele não tomar aquele remédio ele vai ter picos de pressão, pode ter hemorragia e por aí vai só que ele não tem o dinheiro para comprar aquele medicamento nem tão pouco por uma desídia do estado ele conseguiu aquele medicamento gratuitamente na rede pública de saúde então a pessoa se vê tão desesperada de não ficar sem o remédio que adentra uma farmácia e subtrai uma caixa ou algumas caixas daquele medicamento o objeto do crime, a chamada rex furtiva nesse caso, é remédio mas enquadra-se no contexto de um indivíduo que está subtraindo aquele bem para satisfazer uma necessidade proeminente uma necessidade humana básica que é de preservar a sua saúde um outro exemplo que poderia se enquadrar aí no conceito de furto famélico cujo objeto não seja comida hoje em algumas cidades do Brasil nós estamos vivendo uma onda de frio então suponha que o indivíduo está desabrigado, o indivíduo está na rua o indivíduo está sentindo muito frio ou alguém próximo a ele está sentindo muito frio e esse indivíduo pula o muro de uma casa e subtrai lençóis que estão estendidos no varal no quintal ou casacos que estão do lado de fora de uma casa o cara vai lá e subtrai esse agasalho para se aquecer ou aquecer terceiros nesse contexto, ainda que o objeto do delito seja peças têxteis fica claro que o objetivo dele é atender uma necessidade humana básica uma necessidade humana proeminente que era de se aquecer ou de aquecer quem quer que seja então sempre que você pensar em furto famélico você não restringe o conceito de furto famélico ou pelo menos a possibilidade de caracterização do furto famélico exclusivamente a alimentos você vai analisar não a rex, não o objeto em si mas o contexto geral que levou o indivíduo a subtrair aquele bem o indivíduo está subtraindo o bem para atender, para satisfazer uma necessidade humana básica ele precisa, ele demanda daquele objeto ele por exemplo furtou dinheiro para comprar remédio furtou dinheiro para comprar um leite de um filho furtou dinheiro para poder levar um pão para casa e isso é furto famélico ou isso em tese pode ser caracterizado como furto famélico aí vem a grande indagação furto famélico é crime? teve, eu vi até aqui, não adianta pessoal peço a vocês que não fiquem mandando tantas mensagens que efetivamente eu não consigo ler eu leio um passam aqui mas eu não consigo ler todas as mensagens na hora que eu estou transmitindo então quando termina a explicação a gente vai interagir com vocês nas mensagens mas eu vi que subiu aqui em algum momento uma pessoa perguntando qual era o artigo do código penal que prevê o furto famélico isso não existe na letra da lei o que a letra da lei prevê é o furto no artigo 155 subtrair coisa móvel alheia na modalidade simples com pena de reclusão de 2 a 8 de 1 a 4 anos além de multa 2 a 8 é na modalidade qualificada e 3 a 8 é na hipótese do parágrafo 5º do artigo 155 quando se trata de furto de veículo automotor que é levado para outro estado ou para fora do Brasil então em canto algum da lei brasileira você vai ter uma tipificação de furto famélico essa caracterização do que seria um furto famélico é doutrinária e jurisprudencial aí vem a indagação furto famélico é crime? será que nós podemos reconhecer? será que nós podemos considerar o furto famélico como crime? a resposta é não furto famélico não é considerado como crime pela nossa jurisprudência e quando eu digo pela nossa jurisprudência eu estou me referindo ao STJ e ao STF e ele também não é considerado como crime por grande parte da nossa doutrina eu diria aí que majoritariamente 90, 95% dos grandes doutrinadores brasileiros não consideram o furto famélico como crime se você pegar o professor Rogério Greco o professor Guilherme de Souza Nútil o professor Rogério Sanches o professor Fábio Roque o professor... sei lá, tantos outros aí que eu não vou sair citando todos porque eu vou correr o risco de esquecer algum e são grandes amigos nossos aí então, mas se você pegar os grandes doutrinadores brasileiros eles, na regra geral eles vão estabelecer que o furto famélico não caracteriza crime e o STJ e o STF já disseram furto famélico não é crime agora sabe qual é a grande celeuma o grande pirreps que não é crime 99% das pessoas concordam inclusive eu eu acho que furto famélico não é crime mas vocês sabem que minha opinião não vale de nada minha opinião não vale de uma cibalena não vale de um big big não vale de um bombom chachá não vale de um pirulito zorro não vale de um copo de quissuc não vale de uma macabra chupada não vale de nada, certo? os cabos não vão querer saber a opinião de Alvane mas eu entendo que não caracteriza crime nem tão pouco contravenção penal que não seria infração penal agora a grande celeuma é por quê? se furto famélico não é crime não seria crime por quê? bom, existe uma grande discussão se furto famélico não é crime alguns dirão porque é insignificante parte da doutrina entende que furto famélico não deve ser considerado como crime porque ele cairia na alçada da insignificância e consequentemente se eu reconheço insignificância eu suscito a tipicidade material da conduta então alguns doutrinadores vão defender a tese que furto famélico não é crime em decorrência da possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância se eu tenho insignificância eu tenho a tipicidade material da conduta outros doutrinadores defendem a tese que nós estaríamos diante de um estado de necessidade existe um segundo segmento doutrinário que entende que não haveria crime por excludente de ilicitude do estado de necessidade alguns doutrinadores questionam quem se opõe a essa posição porque alegam que o estado de necessidade é só em situação de perigo atual e o furto famélico seria uma situação de perigo iminente então existe essa crítica a essa segunda vertente doutrinária mas eu preciso registrar que parte da doutrina entende que o furto famélico não seria crime porque nós estaríamos diante da figura do estado de necessidade e aí haveria uma exclusão da ilicitude cuidado, tá? os que defendem que furto famélico não é crime porque incorreria na insignificância na criminalidade de bagatela os doutrinadores que defendem que furto famélico deve ser considerado em série de criminalidade de bagatela reconhecem que não há crime por atipicidade material já a vertente doutrinária que diz que furto famélico é estado de necessidade entende que não haverá crime por excludente de ilicitude o estado de necessidade ele exclui o segundo substrato do crime dentro dessa vertente analítica tripartita que é a ilicitude, a antijuridicidade como alguns preferem chamar mas existe ainda uma terceira vertente doutrinária que diz que o furto famélico não seria crime porque nós incorreríamos em inexigibilidade de conduta diversa e se eu estou diante de uma inexigibilidade de conduta diversa eu não tenho culpabilidade e se eu não tenho culpabilidade eu não teria o terceiro substrato dentro dessa lógica analítica tripartita eu não teria esse terceiro substrato que caracteriza o crime então perceba que não é crime isso a regra concorda a bronca é não é crime por quê? aí eu passo a ter três segmentos doutrinários numa prova objetiva ABCD, ABCDE como é o caso de exame de ordem ou provas de primeira fase de delta de ministério público DPC, DPF Defensoria Pública do Estado também você vai só naquela pergunta furto famélico é crime? não, não é mas numa prova discursiva aí você teria que indicar o porquê o pessoal que está estudando por exemplo uma segunda fase de delta se lhe perguntar por que é que furto famélico não é crime você tem que externar as três vertentes doutrinárias e ter cuidado frisar o ponto que cada uma delas exclui o crime a quem entende que furto famélico não é crime por insignificância vai excluir o primeiro substrato que é a tipicidade entende que é a tipicidade olha o prefixo negação a tipicidade material quem entende que furto famélico não é crime porque tratar-se de estado de necessidade elimina o segundo substrato que é a ilicitude carriada à conduta e a terceira vertente doutrinária que entende que furto famélico não é crime por inexigibilidade de conduta diversa elimina o crime no seu terceiro substrato que é a inexigibilidade de conduta diversa que exclui a culpabilidade então nós temos essas três vertentes doutrinárias que vocês precisam saber só que muita gente me pergunta beleza, mas o que é que diz o STJ e o STF? é aí que o cancão pia e os caboré cantam dentro eu já vi muita gente meter a mão na caixa dos peitos e dizer não, porque o STJ e o STF dizem isso cuidado se você pegar os dois últimos julgados do STJ e do STF sobre o tema eles dizem que não é crime mas eles citam mais de uma possibilidade de caracterização eu tenho aqui, eu vou citar o número do julgado depois vocês procuram o julgado na íntegra aí, tá certo? não me cabe aqui ler, não é o nosso objetivo mas eu vou citar aqui o número do julgado a última vez que o STF se manifestou especificamente sobre furto famélico foi no HC 119672 São Paulo HC 119672 São Paulo que foi julgado pela primeira turma e foi julgado no dia 6 de 5 de 2014 HC 119672 julgado pela primeira turma do STF em 6 de 5 de 2014 e teve como relator o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux e a discussão era de furto famélico e ele diz aqui em um dos trechos do julgado que o furto famélico não deve ser considerado crime seja em decorrência da aplicação do princípio da insignificância seja porque também pode ser considerado como inexigibilidade de conduta diversa o STF aqui não quer dizer o porquê quando eu digo que é aí que está esse detalhe é aí que está muitas vezes a diferença da pessoa que simplesmente generaliza a jurisprudência e você que vai passar nos concursos que tem que estar safo que tem que estar ligado nesses detalhes o STF disse que não é crime mas ele não disse que não é crime por isso ele não bateu o martelo no mesmo julgado o excelentíssimo senhor ministro ele disse que não é crime tanto porque é possível se reconhecer a atipicidade material em decorrência da insignificância quanto não é crime porque você também poderia reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa num dos trechos aqui o ministro diz assim não entendendo o operador do direito pela insignificância ainda restaria o mesmo entender a inexigibilidade de conduta diversa o STJ também não colaborou com a nossa vida o último julgado que nós temos do STJ sobre esse tema que trata especificamente de furto famélico é o HC 227474 Minas Gerais STJ HC 227474 Minas Gerais ele foi julgado no dia 2 do 4 de 2013 pela 6ª turma HC 227474 6ª turma do STJ e teve como relator a excelentíssima senhora ministra Alderita Ramos de Oliveira desembargador inclusive aqui do TJ Pernambuco que na época estava convocado para o STJ e a discussão era mesmo furto famélico é crime? não furto famélico não é crime porque é que furto famélico não é crime aí os ministros se manifestaram dizendo furto famélico não é crime porque eu poderia estar diante de uma situação de insignificância e se não se reconhecesse a insignificância eu ainda poderia entender essa causa de justificação do estado necessidade o STJ disse que furto famélico não é crime tanto porque pode ser considerado como insignificante quanto porque pode ser considerado como estado de necessidade então vem com o STJ correu também não, não é crime beleza mas não é crime por quê? não, porque pode ser insignificante pode ser estado necessidade o importante é que não é crime aí vem a pergunta que eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares Giovanni, nos concursos pelas 10 chagas de Mané e Valentim eu vou dizer o quê? eu nunca vi até hoje olha que eu acompanho concurso público aí há um bocado de tempo até hoje eu nunca vi em uma prova objetiva eu nunca vi ninguém lhe perguntar por que que furto famélico não é crime normalmente o que cai é a caracterização a conceituação de furto famélico que foi o que eu dei no começo do nosso vídeo de hoje eu expliquei o que era furto famélico isso eu já vi cair demais principalmente em provas de polícia concursos para delegado de polícia agente de polícia e em provas para defensoria pública isso eu já vi cair demais então os cabos perguntam o que é furto famélico e no máximo pergunta se é crime ou não e a resposta é não agora em questões discursivas em questões dissertativas patrão, aí não tem ponto correr não em questões dissertativas você tem que dizer que não é crime tem que explicar as três vertentes tem que dizer que parte da doutrina entende que não é crime por insignificância parte da doutrina entende que não é crime por estado necessidade e parte da doutrina entende que não é crime por inexigibilidade de conduta diversa e citar que para o STF tanto pode ser insignificante quanto inexigibilidade de conduta diversa e para o STJ insignificância quanto estado de necessidade certo? e eu ainda recomendo que você quando falar dessa segunda teoria que os defensores que dizem que seria estado necessidade respeitosamente, claro, mas eu entendo que você deve dizer que é possível tecer críticas a essa segunda vertente doutrinária porque a lei ao estabelecer o conceito de estado de necessidade lá no artigo 24 do Código Penal ele diz que quem age em estado de necessidade deve estar em perigo atual e para muitos o furto famélico seria situação de perigo iminente e não perigo atual como eu sei que minha opinião não vale de nada mas eu vou dar só porque eu sou enxerido mesmo só porque eu quero assim dizer agora eu quero dizer nesta porra eu vou dizer eu acho que furto famélico não é crime por inexigibilidade de conduta diversa certo? é minha opinião eu acho que dá para reconhecer insignificância em certos casos mas eu acho que é muito mais inexigibilidade de conduta diversa e aí me permita dizer eu sou um cabo nascido e criado lá no sertão, lá no interior até uma certa fase da minha vida ali eu vivia entre Crata e Serra Talhada e eu peguei um período, graças a Deus nunca passei fome graças a Deus nunca passei necessidade papai do céu sempre me abençoou demais mas não é porque a gente não viveu que a gente vai tapar os olhos e achar que não existe e eu vi muita gente ali no meio daquele sertão principalmente em época de seca ali na região de Serra Talhada, Salgueiro naquela área ali de custódia que eu andava muito até São José do Egito eu vi muita gente em época de seca passar fome conheci muita história de mãe de família que dava os filhos porque não tinha condição de dar onde comer para uma criança recém-nascida eu cheguei a presenciar uma mãe de família oferecendo para uma pessoa próxima um filho para criar porque a mãe não comia e o peito secava a pessoa não tinha condição nem de dar o leite do peito ao filho porque se a mãe não come, não faz lactose não faz o processo de lactação, melhor dizendo e aí oferecia o peito, o peito seco o menino chorando em desespero e uma mãe de família pedindo para alguém criar o filho dela porque deve ser uma dor incomensurável um pai de família, uma mãe de família não poder prover o sustento do filho então a pessoa que está numa situação dessa aí meu patrão não tem o que fazer não ela vai fazer tudo para atender a necessidade dela e de um filho, de um parente, de uma coisa então é por isso que eu entendo que é inexigibilidade de conduta diversa beleza? essa é a minha opinião está aí a explicação agora chegou a hora de eu ver aí as perguntas de vocês manda as perguntas de vocês aí está travando, é porque eu sou doido para dizer o nome da minha operadora de internet mas não posso dizer não para evitar o processo ou fulera pense na fulera que está de um tempo para cá essa internet acaba só falta me trocar da casa porque o resto já trocou e a bicha não funciona mas vamos lá quem mais? cadê? fala um pouco os concursos polêmicos do Pará deixa eu ter todas as informações que eu falo vocês sabem a galera sabe que eu não gosto de especular galera sabe que eu acaba para falar eu acaba tem que saber então deixa eu quando eu tiver todas as informações beleza? eu falo cadê? boa noite Jeff, é só um abraço estou na repescagem beleza, vamos junto Júlio César de Serra Talhada um abraço meu patrão galera de Serra Talhada aí terra do meu pai eu vivi em Tecrata de Serra Talhada adoro essa região fazer periscopo para o AB faz também mas isso aqui também isso é para o AB top LGG LGG manda beijo beijo galera de Serra Talhada aí fala delegado depois eu vou fazer um periscopo aí semana que vem sobre Goiás e Pará ok? Teoria Geral dos Crimes professor Alho em Fortaleza tamo aí tamo aí porque não está dando tempo para atender tudo não mas Deus tem não tinha que Fortaleza passei no AB valeu algum concurso voltado TJ PE o pessoal aqui de Recife vai ter lá na na franquia César em Recife vai ter turma presencial acredito que o César deve lançar online mas realmente eu não saberia lhe dizer vou ficar devendo essa informação beleza? rapidinho uns beijo para quem está acompanhando Natal Camasari Bahia Salgueiro no meu Pernambuco pense na terra boa na terra que eu gosto senta os dedos no coraçãozinho cadê? valeu Natal te amo valeu TJ alô para Natal alô para Natal Sinara manda beijo para ela em Pouso Alegre beijo para ela em Pouso Alegre passei na PMPE tamo junto que fosse honra Natal resplendor foge do Iguaçu Itapajé no meu Ceará Lauro de Freitas na Bahia galera da Bahia a equipe do Portal Exame de Ordem sexta-feira já chega aí para sábado fazer o Super UTI favorecimento real a gente faz um meu patrão sobre favorecimento real São Mateus Marina São Luiz Campina Grande na Paraíba Curitiba é todo mundo e a mulher do seu Raimundo valeu galera obrigado demais fica sempre ligado aqui no pezinho da conversa quase todo dia que der a gente traz aqui um periscopo para vocês valeu meu povo